E aos poucos as montadoras de veículos vão retomando as atividades. Essa reabertura tem sido feita com diversas medidas de proteção para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Foram dois meses com as linhas de montagem paradas. Mas a situação inédita nos 67 anos de funcionamento de uma das mais antigas montadoras do país também já é história. Há duas semanas, a Volkswagen retomou a produção com mudanças que não foram sentidas apenas pelos robôs. Nas quatro unidades da montadora no país, 7 mil dos 15 mil funcionários já voltaram ao trabalho. Para dar mais segurança a eles e diminuir as chances de contaminação pelo novo coronavírus, a empresa criou um protocolo com regras de conduta e medidas de proteção que começam antes mesmo da chegada à fábrica e são seguidas até aqui, a linha de produção. No caminho para a fábrica, nada de aglomeração. A frota de ônibus foi ampliada. Na chegada, o primeiro passo é para aplicar álcool em gel nas mãos e o uso de máscaras é obrigatório. Quem precisa ficar a menos de dois metros de distância do outro ainda usa um protetor facial transparente. Na fábrica de motores, há divisórias de acrílico nos postos de trabalho. Dicas de cuidados não faltam. Nós, obviamente, seguimos todo esse protocolo e adaptamos, quando necessário, os layouts de cada uma das fábricas. Essa adaptação foi feita. Na fábrica do Grupo Renault em São José dos Pinhais, no Paraná, as atividades também foram retomadas com novas regras. Nos refeitórios, a ocupação das mesas diminuiu e, em várias áreas, é obrigatório o distanciamento. Precauções semelhantes foram tomadas pelo Grupo Fiat Chrysler nas unidades de Minas Gerais e Pernambuco. Uma novidade é a autoavaliação feita por cada funcionário com a ajuda de um aplicativo criado pela empresa. A ordem também é usar máscara, manter distância e as mãos sempre higienizadas. Câmeras térmicas monitoram a temperatura de cada um dos 13 mil trabalhadores. O crescimento da produção nos próximos meses ainda é incerto. Já a proteção de quem está à frente da linha de montagem tem dado bons resultados. Nós estamos conseguindo assegurar a eficácia de todas as nossas ações dentro da planta e não estamos trabalhando sem nenhum risco de contaminação dos nossos empregados.